Bom, então pessoal, vamos continuar aqui. O que eu vou fazer é editar esse bloco estrutural aqui, tá? Eu dei uma pesquisada nos catálogos. Então, esse bloco aqui tem 140 de largura. Aí os outros medidas são iguais, tá? Então, eu pesquisei no catálogo. Desculpa, pessoal, peguei um resfriado aqui. Então, eu peguei no catálogo e nós temos os blocos estruturais, eles são divididos por família. Então, eu tenho essa família 39 e linha 14. 14 é a largura do bloco, tá bom? Aqui nós temos o comprimento e a largura. Então, eu vou pegar esse bloco aqui, por exemplo, que é o padrão. Ele é 14 de largura por 19 de altura e 39 de comprimento. Que é o que nós temos aqui, ó. 14 de largura, 19 de altura, 19 de altura e 39 de comprimento. De novo, eu trabalho em milímetros, tá? Mas é só adicionar um zero aqui. Então, quando eu coloco um bloco do lado do outro, não forma um quadradinho. Mas se eu usar a linha 19, ó, família 39. Desculpa, linha 19. Aí sim, ó, porque ele é 19, 19, 39. E 19 vezes 2, se fosse 20, daria quase 40. Então, se eu usar essa linha de blocos aqui, vai dar certinho. Isso aqui é bloco estrutural, não é bloco de fechamento, tá? Não é bloco de vedação. Então, o bloco estrutural, ele tem uma resistência à compressão acima de 4 MPa, tá? Já se for bloco de vedação, ele tem até 3 MPa. Então, ele não é o recomendado para... Mas ele tem as mesmas medidas do bloco estrutural para você poder fazer um em cima do outro. Só que a resistência à compressão dele é menor, de 3 MPa. Isso é o que diferencia justamente o bloco estrutural de fechamento, tá? Bloco de concreto não é tudo igual. Nós temos os blocos estruturais e nós temos os blocos de vedação. Vedação é basicamente fazer parede, tá? E o estrutural é quando você precisa usar ele como estrutura, né? Que é de alvenaria estrutural. Dito isso, vamos seguir aqui, ó, usando esse bloco. Então, eu vou editar o bloco que nós temos, tá? Então, eu vou salvar ele aqui, ó. Como é que ele chama aqui, ó? Linha 19. Então, eu vou salvar ele aqui, ó. Save as. Eu vou, bloco inteiro, vou botar aqui, ó. Linha 19. Porque eu já vou saber. E o que eu vou mudar? Eu só vou mudar aqui, ó. Deixa eu editar o esboço certinho, tá? Pra manter a... Eu vou aumentar aqui, ó. Pra 190, né? 190. Beleza. Só que aí eu tenho que aumentar também. Tava com 140. Aumentou 50 milímetros, né? Então, eu vou botar aqui, ó. Mais 50. Mais 50. Tá bom? Então, pra ficar proporcional, certinho, fica desse jeito. A gente confirma o comando, tá? Eu não sei se a espessura da parede tá correta, mas é o suficiente aqui pro que a gente vai usar. De qualquer forma, a gente vai comprar ele assim, tá? Ele vem prontinho, 19, 19. Peso por quilo e tal. Tá? Então, eu vou salvar, linha 19. E eu vou salvar também, como modelo, tá? Como modelo, ele é aqui dentro dos nossos modelos, tá? Então, nós já temos um bloco inteiro, que era o anterior, com 140 de largura. Agora, vamos fazer com a linha 19. Salvar. Agora sim, pessoal. Nós vamos conseguir fazer a montagem da nossa sapata, tá? Vamos ver como é que já tá essa montagem, tá? Então, eu vou excluir esse bloco, tá? E já vou adicionar, ó, o bloco em models. Vamos aqui em models. Essa é a forma que eu uso pra me organizar, tá? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Ele aqui de topo. Já vou adicionar outro bloco. E aí, como eles têm 190, ó. Eu vou deixar... Ah, vou botar colado aqui. Ela não vai fazer muita diferença, não. Tá? Aqui, aqui. E essa face com essa. Beleza. Então, agora eu tenho que centralizar ele aqui em cima do negócio. Então, vamos usar um Mate Advanced. Avançado. Colocar esse com esse aqui. Centralizou. Confirma. Seleciono avançado aqui de novo. Seleciono esse e esse. Centralizou. Tá? Só que ele ainda tá girando, tá vendo? Então, de novo. Vamos colocar essa face paralela com o plano frontal. Beleza, pessoal. Então, nós temos aqui a nossa sapata. A estaca, né? E os bloquinhos. E a gente vai adicionar outra fileira de bloco aqui em cima. Tá? Vou fazer assim. Aqui. A gente coloca essa face com essa. Essa com essa. Pronto. Confirma o comando. Adiciono outro bloco. Essa face com essa. Essa com essa. E essa com essa. Beleza. Aqui. Já ficou. Vamos ver aqui. Vamos ajustar aqui. Qual o gapzinho que fica aqui. Que a gente faz o gapzinho embaixo. Ele tá com 10 milímetros de gap. Então, vamos ver aqui. Vamos tirar esse. Vamos tirar essa relação. E colocar a distância deles 10 milímetros. Que aí vai dar certinho. Tudo alinhadinho um no outro. Tá? Vamos ver se não bagunçou nada. Não. Tá tudo certinho. Então, agora olhando de cima. Nós poderemos subir com o ferro. Com o ferro certinho aqui. Tá? Com a coluninha e tal. Quatro ferrinhos. A coluna vai vir. Tá? E depois vai continuar com os ferros. Aqui. Beleza, pessoal? Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Eu vou fazer seis sapatas. Eu acho que vai dar certo. Não sei agora se o concreto tinha que ficar no meio. Certinho. Mas, enfim. Vai ser mais ou menos isso. Eu vou fazer quatro fiadas. Desse camarada aqui. Vou fazer quatro fiadas. Aqui. Beleza. Aqui. A linha é esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. E fazer mais uma fiada. Então, vamos alinhar esse. Com esse. Ah, não. Tá? Esse aqui. Então, esse. Com esse. Esse. Com esse. Tá? E aqui. E aqui também. Esse. Com esse. Esse com esse. E esse com esse. Beleza. Então, eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para fazer o nosso container aqui. Nossa base. Aí, depois concreta esse trem aqui todo. Tá? Com os quatro ferrinhos subindo. E vai concretar. Beleza? Eu acho que com isso nós podemos considerar a nossa sapata pronta, né? Com a coluna aqui. Com a estaca. E mais quatro fileiras de bloco estrutural dessa família. Tá? Vamos. Vamos ver quanto é que. Qual o tamanho que ele tá. Qual a altura. Partes. Vamos abrir aqui. Não. Isso aqui não. Caram. Agora a parte que eu quero é drawing. Vamos abrir aqui o drawing. Abrir aqui. Beleza. Vamos adicionar uma folha. E vamos adicionar aqui, ó. A nossa montagem, né? Deixa eu botar aqui. Vista. Essa vista. Tá bom? E vamos colocar uma vista de topo aqui também. Tá? Vamos colocar uma projeção 3D. Pra ficar bonitinho. Vamos colocar a visualização assim. Ai. Pronto. Ah não. Vou deixar com as arestas visíveis. Pronto. Assim dá pra entender melhor. Então, ó. Adotation. Fundação. Ó. Fundação. Fundação. E aí nós vamos colocar aqui, ó. Estaca. Estaca de 200 milímetros. E bloco estrutural. E bloco estrutural. Bloco estrutural linha 19. Beleza. Então, nós temos já informado aqui bonitinho. E vamos colocar as medidas aqui. Deixa eu ver se eu aumento um pouco a escala. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu botar 10, vai ficar muito? É, vai ficar muito. Então, eu vou botar 15 aqui, ó. Tá? E aí fica bom. Esse cara aqui, eu... Coloco 25. Porque a vista isométrica, ela sempre fica menorzinha. Ela é mais informativa do que pra você verificar dimensional. Tá? Então, vamos salvar aqui a nossa... Nossa arquivo de desenho. Então, ó. O bloco, ele tem 390 comprimento. E vai ficar 390 por 390. Tá? Beleza. E a altura aqui, ó. Da estaca. Ficou condizente a altura. E a altura da... 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 Da alvenaria, né? Das fiadas. Ficou assim. Altura total. Tá. E a título de informação. Vou colocar aqui a altura do bloco. Pra o pessoal que quiser também. É que eu vou botar também a largura dele aqui. Pronto. 190 por 190. Então, nós temos 4. Tá? Se nós usarmos 6 sapatas. Ó. 2, 4, 6, 8. Vezes 6. 6 vezes 8, 40, né? É isso? Caraca, a gente fica... Hihi. 6 vezes 8. Ó. 6 vezes 8. 48. Caraca, como é que eu esqueci isso? Bom. 6 vezes 8, 48 blocos. Tá bom? A gente pede 50. Que se 2 quebrarem, a gente tem pra continuar. Eu acho que com isso, vai dar quase 1 metro acima do solo. 1,5 metro. Se a gente achar que tá pouco, a gente faz mais uma fiada. Tá? Faz mais uma fiada de blocos. Eu acho que é isso, pessoal. Pode ficar muito alto também, né? Então, é isso. Aqui tá a nossa sapata. E a gente vai começar a montar ela no nosso container. Tá? Eu sou o Guilherme Campos. Você está no canal da 3D Proto Academy. Primeira escola de prototipagem rápida do Brasil. Se você gostou, deixa um like. Dúvida logo abaixo na seção de comentários. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.